Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, e se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Meus amigos, Francis Haugen, a executiva que delatou o Facebook e a atual Meta, novamente criticou a sua antiga empresa, argumentando que os planos para o metaverso da gigante rede social podem resultar em uma repetição de todos os problemas em relação à segurança e privacidade dos consumidores. Em entrevista a um jornal americano, Haugen afirmou que a Meta fez promessas muito grandiosas sobre como haverá segurança por natureza no metaverso, mas se não se comprometerem com a transparência e o acesso a outras medidas de responsabilização, apenas consigo imaginar uma repetição de todos os danos causados pelo Facebook. Em 2021, Haugen havia virado manchete quando revelou milhares de documentos internos do Facebook, enviados à Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio dos Estados Unidos, ou SEC, e à Wall Street Journal. Agora que a empresa, com sede em São Francisco e renomeada como Meta, migrou para o metaverso, Haugen expressou preocupações com a privacidade de usuários à medida que a empresa desenvolve seu ecossistema. Haugen afirma que está super preocupada como muitos diferentes sensores estão envolvidos no hardware do metaverso, como o headset Squash de realidade virtual da meta. Quando interagirmos com o metaverso, teremos que ativar diversos microfones do Facebook, diversos outros tipos de sensores em nossas casas, explicou Haugen a um jornal. Você realmente não tem escolha agora se quer ou não que o Facebook te espione em sua própria casa, só teremos que confiar que a empresa fará a coisa certa. E bom pessoal, nesse exato momento estamos em guerra. O mundo inteiro está em conflito e é chegada a guerra da informação. O Google se uniu com o Twitter e a Meta, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. Hoje mesmo, o Google mandou um e-mail falando que quem questionar, duvidar ou afirmar a autenticidade do conflito na Ucrânia, terá o seu conteúdo desmonetizado e dependendo das afirmações até banidos. Esse é o combate às fake news, mas a questão maior é, quem vai decidir o que é verdade ou mentira, principalmente quando se trata de opinião? E qualquer tipo de ação contra o Facebook é só uma reafirmação desse suposto combate às fake news.